Uma surpresa muito agradável. Nós vamos conversar com o cidadão, Manuel Borges, que é flanelinha, escreve poesia e gosta de poesia. É algo extraordinário. Chega aqui, seu Manel. Chega nessa. Bom dia. Bom dia. Se abanque aí, a casa é sua. Está tudo bem com você? Tudo bem? Bem, você poderia perguntar, o que há de extraordinário num flanelinha que lê poesia? Há pouco tempo, há pouquíssimo tempo, os neurolinguistas fizeram estudos para demonstrar que a poesia é uma leitura que leva o cérebro a realizar novas sinapses. Quem lê poesia, além de sensibilidade, quer dizer, precisa sensibilidade para lidar com poesia, mas melhora também a acuidade, a percepção, amplia a capacidade de entender o mundo. Seu Manel, como é que você passou a gostar de poesia? Desde quando? É um fato inusitado, né? Eu ouvia, na década de 70, você era obrigado a ouvir umas músicas, assim, muito... tipo o Ben Te Vi, que você ouviu muito também. Acho que a gente sabe, aprende até a letra, né? Aí, um dia, eu nunca tinha ouvido, assim, MPB. Ainda era, assim, acho que criança. Aí, eu estava ouvindo, o cara repetia no fita cassete aquela música que é... depois eu vim conhecer o compositor, que era Gonzaga Júnior, né? O filho do Gonzaguinha, que se chama Casca do Ovo. E eu fiquei mais admirado do título da música, né? Quando ele diz, não tenha receio de falar do amor, por mais velho que achem, para sempre será o eterno novo. Aí você diz, aqui, achei minha praia. Aí, para mim, aquilo fez mais sentido. E a outra foi Bicho de Sete Cabeças, de Geraldo Azevedo. Eu era o nome, eu ficava... O cara ia botar o nome no disco de Bicho de Sete Cabeças. Mas depois eu vi ver que o bicho mesmo tem sete cabeças. Às vezes tem mais. No Apocalipse de São João, o bicho tem mais. Mas, aliás, o bicho tem sete cabeças e tem dez coroas, sei lá. É um bicho bem esquisito. Mas você me falava há poucos dias. Eu gosto de conversar com o Anel. Sempre que eu posso, nós trocamos umas figurinhas. E ele me dizia que gosta muito do Cruz e Souza. Ele me falou uma coisa bonita. O que te leva a gostar do Cruz e Souza? Que é um poeta simbolista, com uma poesia um tanto complexa. Hermética, às vezes. Você sentir, no contexto da poesia da pessoa, que parece que é a alma do cara que está escrevendo. Ele, aquilo, acho que é o tudo que ele sentiria prazer e queria que fosse, mas está diferente da realidade, do que é palpável. Mas, ainda bem que o poeta tem essa mágica. É uma alquimia. A alquimia, de transformar o lixo em flores. Mas você gosta também, no certo Manel Bandeira, que é o pai de todos nós. Ah, pelo circunstância, o tom irônico, que ele transforma a realidade em poesia. E é demais. É demais? É. Você lembra de alguma coisa dele, um poema dele que tenha te marcado? Algum que você especificamente goste mais? É, eu acho que esse, todo estudante de literatura já viu, mas ali também, pra mim, é um marco. É Os Sapos. Ah, eu adoro Os Sapos. Você gosta? Rapaz, eles se vestem de tantas formas. Bom, o Manuel estudou, evidentemente, estuda, continua lendo. Nós vimos no carro agora e ele me falava que lê a revista Cidade Verde e leu uma crônica minha sobre os meninos que faziam cambalhota na Praça do Marquês. E ele ficou muito sensibilizado com aquela crônica e ficou muito triste quando eu lhe disse que os meninos não fazem mais cambalhota na Praça do Marquês. Primeiro, porque a grama secou, a grama morreu. Segundo, porque a praça foi cortada, mutilada, foi transformada. Isso é muito ruim, não é, senhor Manuel? A cidade sendo completamente desfigurada. É, realmente, eu como, eu me adotei, teresinense, piauiense, me adotei. Sim, você veio do Maranhão. Do Maranhão. E a gente vê isso, as praças cercadas, o descaso público notório e eterno. Não é de hoje. Que a degradação das vias públicas, das praças, eu sinto um prazer e uma tristeza quando eu passo em qualquer praça do centro. O descaso... As árvores estão morrendo, os bancos estão quebrados, as... As pessoas têm medo de andar nas praças. O Manel gosta de... Manel Bandeira, o Manel gosta de Carlos Drummond de Andrade. Me diz que lamenta a dificuldade para ter acesso aos livros dos autores piauiense, e ele tem razão. A literatura do Piauí circula num espaço muito restrito para um número muito pequeno de pessoas. Mas você me falava de um poema do Carlos Drummond de Andrade, você vinha lendo comigo no caminho. Você lembra desse poema, hein, Manel? Amar o perdido. É, não dá, não. Podia, leia o poema. Pode ler o poema. O Manel vinha me falando desse poema, é que ele gosta muito. Eu também adoro esse poema, Manel. E eu ainda consigo me lembrar, mas você vai ler. Vamos lá. Amar o perdido, deixa confundido este coração. Nada pôde o ouvido contra o sensetido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas estas ficarão. Essas ficarão. As coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Meu irmão, meu irmão. Agora, eu quero que você leia um pequeno pano nosso. Você fez agora? Não, esse daí... Já tem algum tempo? Eu guardei. O Manel fez aqui um texto, eu vou ler. Ei, por favor, isso não foi ensaiado. Se não prestar, eu digo. Vou te avisando logo, tu presta atenção, que eu digo, né? Vamos lá. Eu sou perecível, busco permanecer dentro do possível, Sobreviver. Sua dúvida tentando... Entender. Entender. A morte súbita. A morte súbita. Eu sou poeta. Grande na minha pequenez... Como é aqui, Manel? Brinco, né? Brinco com as letras... Espertas. Espertas. Bom, Manel, os dois últimos versos estão destoando, mas as duas primeiras estrofes estão boas. De quando ele fez? O Manel me entrega um texto dele. E aí, uma vez ele me entregou até um volume significativo de textos. E eu não voltei a encontrar o Manel, desencontrei. E ele me disse que tem um caderno inteiro e tem um CD-ROM gravado. E eu queria fazer um apelo aqui a quem de direito. O Manel estudou, o Manel tem família, tem um filho formado em história. O Manel não é um morador de rua. O Manel está vivendo uma situação de rua muito ruim. O Manel teve problemas com dependência química. Está tentando se livrar dessa coisa. É um sofrimento. Ele me disse que sofre porque sabe que é ruim, sabe que faz mal. O Manel, diga isso a você, e ele quer sair disso. Pode dizer com todas as letras. É tipo você ter dois caminhos. Um machuca seus pés, o outro não. Mas por que você insiste em pisar no caminho que machuca seus pés? É uma pergunta. Então, a dor não pode valer só se for em mim. Porque eu tenho que entender que a dor é a dor. Tanto faz em mim ou em você. Isso que o Manel acabou de falar é uma terrível, dolorosa verdade. A dor é universal. E o que dói em mim, dói em você. E se o que dói em você não dói em mim, eu não sou digno de ser humano. O Débora, traga aí uma caneca de presente para esse rapaz, para ele tomar o café dele. Manel, não é para tomar gororoba, não. É para tomar café nessa caneca, entendeu, meu irmão querido? Obrigado. Viu? Valeu. Pedir, e traga agora uma cajuína. Daquela boa, não é aquela que tu faz lá no fundo da tua casa, não. Isso, seu Manel. Uma cajuína. Tô chico. Sucesso para você. E o Manel vai sair dessa, pode anotar. É um cidadão inteligente. E no que depender de mim, terá todo o apoio. Um minuto só, teremos literatura brasileira em curso.